Hoje de novo Eita Vou beber hoje de novo dia 12 de janeiro Se beber hoje não bebe dia 18 não É véspera, é véspera Do dia 13 Vou beber hoje de novo Se beber hoje não bebe dia 18 não Eita, 18 de janeiro Aniversário aqui do meu bebê Minha delícia Dia 18 de janeiro Você vai escolher Rio Mar O Porto de Galinha Que Marina do César Aquela miséria deu uma cara dentro da lama Papai, eu me elei todinho Meu filho, entenda Ele deu uma queda no senhor, não foi em mim não Porque se eu subir naquela lancha, eu não saio mais nunca Papai, é o amor que tem por mim Papai Olha, eu amo Mas digamos que o luxo É até que é bom Papai, vai uma miséria, sai na rede social É por isso que tu quer ir pra lá Vou fazer aqui, uma racha pra cima aqui Vou botar a racha pra cima Rio Mar Porto de Galinha e Serra da Marina Você vai decidir pra onde é que a gente vai Marina Você tá ditado no Morino contigo Eu me arrefei todinho Que Marina Marina é uma miséria Bota aí Vai pra Marina no caralho Rio Mar Eu vou Eu vou Olha Eu vou